ao lado do Serginho, lá no centro da cidade, na Consigne, a sua promotora de crédito. E é pra lá que nós vamos ao vivo, João Fernandes, tem pra gente informações, é isso, João? Bom dia, bem-vindo! Bom dia, meu caro Alex! Bom dia pra você ouvinte! Pois é, tem novidades aqui na Consigne, tem informação. Alô, você aposentado, você pensionista, a Consigne está no ar! E traz informações importantes pra você, né? Você que está ouvindo a gente aí na zona rural, na cidade, está aqui no comércio, peço sua atenção, estou aqui ao lado do Serginho, que já vai trazer informações importantes. Agora, Serginho, vamos começar falando sobre esse prazo incrível. Você faz o seu empréstimo hoje e só começa a pagar ano que vem. Não é isso, Serginho? Bom dia! Perfeito, João! Bom dia, ouvintes da Rádio Santa Cruz! Bom dia, João Fernandes! Programa Super Manhã! Bom dia aí, equipe da Rádio Santa Cruz! Alex Santos! É, isso é verdade, João. Os empréstimos contratados pelo aposentado e pensionista do INSS, eles têm a possibilidade de pagar a primeira parcela em 2022, em fevereiro. Então, você faz seu empréstimo aí totalmente digital e só começa a pagar, se você quiser, o ano que vem. Maravilha, né? Agora, uma das dúvidas frequentes também é em relação àquele aposentado que acabou de se aposentar. Ele acabou de receber a notícia do aposento. E aí, ele já pode fazer empréstimo? Perfeito, João. É o aposentado e pensionista que estão aqui nos ouvindo nesse momento. Você de Santa Cruz, da zona rural, das cidades circunvizinhas, de Jaçanã, de Tangará. Então, gente, você que acabou de se aposentar, procure a Consigne. Já, João, com sua cartinha da aposentadoria, com sua documentação, dê o pulinho lá e procure nossa loja lá. Lá você vai ter, João, toda a informação. Mas a típica de informação, João, todo aposentado que se aposenta, ele já pode fazer seu empréstimo com 30 dias da data de despacho do INSS. A data realmente lá que marca na cartinha da aposentadoria. Ele já está apto a fazer seu empréstimo. Olha aí que coisa boa, então. Maravilha. Agora, uma outra dúvida frequente também é em relação ao valor do empréstimo se eu ganho um salário mínimo. Por exemplo, eu acabei de receber essa notícia maravilhosa de que agora eu sou aposentado, aí vou ganhar um salário mínimo. E tem aquele aposentado também que ganha um salário mínimo e que não tem nenhum empréstimo. Qual o valor máximo que ele pode fazer de empréstimo aqui, a margem? João, com um salário de R$ 1.100, o aposentado pode contratar um empréstimo de até R$ 16.000. Vale-se alientar, João, que além dos R$ 16.000, a Consigo também está fazendo a contratação de um cartão de crédito para o aposentado fazer suas compras. O cartão não tem anuidade, o cartão vem com limite de R$ 1.760, ele apenas faz suas compras quando o orçamento apertar. Então, além do empréstimo novo, ele sai daqui também com um cartãozinho de crédito, sem anuidade, com limite de R$ 1.760, para ele usar quando tiver uma necessidade, uma urgência. Nem todo mês, às vezes o orçamento aperta, ele vai ter um cartãozinho lá para fazer suas compras e pagar o mesmo valor, sem nenhuma anuidade. Tá certo, Serginho. Agora, a gente pode também falar aqui sobre o tempo de espera, para o aposentado já ter o dinheiro no bolso. Fez o empréstimo hoje, com quanto tempo, Serginho, o aposentado recebe o valor? João, boa pergunta. Nós temos um prazo aí, João, de averbação, de contratação, de até seis dias úteis. Porque depois que a gente faz toda a contratação aqui digital, João, essa informação é enviada para o banco e o banco envia para o INSS. Então, no passado, o INSS, ele averbava o contrato em até seis dias úteis. Hoje, tudo mudou. Hoje, a averbação é online, podendo averbar em até 24 horas. Nós temos casos aqui, João, de contatos feitos aqui na loja, que foram pagos no prazo de 24 horas. Então, tudo mais rápido, de forma digital, sem assinatura, para que o aposentado saia daqui com o dinheiro no bolso e já comece a fazer a reforma da sua casa ou outra coisa parecida. É importante falar, Serginho, que todas essas informações repassadas aqui por você, elas são válidas tanto para a loja Santa Cruz, como também para a filial em Tangará. e a loja lá de Jaçanã também, não é isso, Serginho? São três lojas aí para atender a nossa clientela. E você que mora em Coronel, Ezequiel? Você que mora em Jaçanã, nós temos uma unidade na Consigna em Jaçanã. Você que mora em Tangará, em Cinto Novo, em Cinto Novo, temos um Tangará. E você que mora em Santa Cruz, na Ré, nós temos uma unidade aqui. E todos os serviços, João, são padronizados. Todos os serviços nas três lojas. Muito bem, Serginho, vamos falar sucesso também que está sendo aqui da procura pelo empréstimo da antecipação do saco do FGTS. Como é que está sendo, Serginho? João, é um produto que é bem fácil. Hoje é muito fácil. Aí você pergunta, Sérgio, o que precisa para fazer esse pacote? Concluir a sua mensagem. Agora sim, vamos lá. João, ela é contratada e é liberada no prazo de até 24 horas. Tem clientes que nós fizemos de manhã e recebeu durante o dia. Então, é uma operação rápida. Nós sabemos, João, que o dinheiro é do trabalhador, está lá parado. Ele não pode mexer. Ele só pode usar esse FGTS, João. Se comprar uma casa própria, se for para abater as parcelas da casa própria, se ele sair da empresa. Fora disso, o FGTS está lá guardadinho. Então, você que está com o FGTS aí, que nunca usou, que já usou. E nós fazemos, João, para contas ativas e inativas. Então, procura com o Signy. Uma operação, João, toda feita digital. O cliente não assina nada. Toda digital. Depois a gente tira uma selfie do cliente e envia para o banco. Operação rápida. E o bom, João, que ele recebe esse dinheiro em até 24 horas. Muito bem. Então, é isso, gente. Vocês acompanharam aí. São informações importantes. Muitas novidades. E que você deve procurar, então, a Consigne, que fica aqui no centro de Santa Cruz. Como também você, morador lá de Tangará e adjacência. Você lá em Jacanã também. Mora ali pertinho, Coronel Ezequiel. Procura a Consigne bem pertinho. Eu tenho certeza que você vai fazer o melhor negócio para você realizar o que você está precisando agora de imediato. Serginho, muito obrigado. Um bom dia, um bom dia para todos os colaboradores aqui da Consigne no centro de Santa Cruz. Obrigado, Serginho. Obrigado, João. Obrigado a toda a equipe da Rádio Santa Cruz. E estamos aqui abertos nas três lojas, aguardando o cliente vir aqui fazer já a sua operação. Muito bem, está certo. Mais uma vez, obrigado, Serginho. E toda a turma da Consigne, promotora de crédito, onde você faz o seu empréstimo aqui com todo o conforto, com garantia, com segurança, e com a maior agilidade para que você possa o mais rápido possível receber o seu dinheiro. Apoio técnico que ele enxaga as costas, João Fernandes, para o Super Manhã. É com você, Alexandre. Valeu, João.